Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera vamos então falar sobre GTA, GTA V, Futuro, GTA VI, Rockstar, todas essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana foi revelado o novo DLC do GTA que eles estão considerando uma expansão. Pela primeira vez eles vão adicionar um mapa inteiro novo dentro do GTA V e é o que eu acho um laboratório para Rockstar, sinceramente. Eu acho que é um teste muito importante e eu acho que é algo que vai definir o que vai acontecer daqui para frente. Bom gente, olha, todo mundo está aguardando GTA VI, todo mundo que joga GTA, GTA VI é um negócio que... Não tem um evento que tenha que a galera não fala, meu Deus, é agora que vai ser anunciado GTA VI. Por que? Porque já são sete anos, né? Em setembro fizeram sete anos do lançamento, a gente passou essa geração inteira, a geração do PS4 e Xbox One, sem GTA. Só com o GTA da geração anterior, né? Porque é possível que tem a gente que nem lembra que esses jogos saíram para o PS3 e Xbox 360, mas saíram. E aí toda hora a gente está esperando alguma coisa. O problema, galera, é que a gente tem que olhar isso de um ponto de vista comercial, né? Infelizmente, né? Infelizmente, a Take-Two, que é a empresa dona da Rockstar, ela é da adepta, daquelas empresas adeptas do dinheiro infinito, tá ligado? E eles gastaram, se não me engano, 250 milhões de dólares para fabricar, para fazer, né? Para produzir o GTA... o GTA V. Só que todo ano, o GTA V dá milhões e 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 milhões. Tipo, todo ano o GTA V gera mais dinheiro para a Take-Two do que o custo de produção dele. Todo ano. Todo ano o GTA V está entre os top 10 jogos mais vendidos do ano. É tipo Minecraft, cara. Não sai de lá. Todo ano. E toda vez que a Rockstar lança um DLC, eles ganham muito dinheiro de micro-transação. Muito dinheiro. Levando eles a quererem, né? É fazer... Quererem não, eles vão fazer a versão para essa geração. Vai ter uma nova versão do GTA V para Xbox Series X e Playstation 5. O que me leva a crer que eles vão querer estender mais ainda a vida do GTA. Eu, há um tempo... Assim, a gente... Eu já fiz diversas especulações sobre quando o GTA VI seria lançado, né? Só que agora... Eu não sei mais. Eu acho que a última especulação que eu fiz é que ele iria ser anunciado ano que vem, 2021, tá? Para ser lançado em 2023. Só que, sinceramente, eu não acho mais que isso vai acontecer, não. Sabe por quê? Não tem nem data para a versão do GTA V para Playstation 5 e Xbox Series X. Não tem data, tá? Como vocês viram aqui, eu joguei o GTA no Playstation 5 e não tem... O GTA 5, né? E não tem nenhuma atualização. Então, assim, eles não vão fazer nada para o GTA da geração anterior. Eles vão esperar para fazer todas as melhores e mudanças para o próximo. E eles pretendem adicionar coisas novas no GTA para a geração atual. Então, o que eu acho? Esse DLC agora, que vai adicionar um mapa, vai ser um teste para eles verem se dar certo. E se der, talvez eles comecem a um plano de expansão real no GTA V. Porque, até o momento, a gente não teve expansão real. A gente teve um monte de DLC maneiro, né? Mas esse aqui é uma ilha inteira que eles estão colocando no GTA V. É muito diferente do que eles fizeram anteriormente. E vamos esperar que tenha bastante conteúdo, né? Esperar que tenha bastante conteúdo nessa DLC que seja muito boa. E se ela der certo, e assim, dificilmente não vai dar. Cara, para mim, o GTA 6 fica cada vez mais distante. Cada vez mais distante. Em 2021, se eles conseguirem cumprir o que eles estão falando, eles vão lançar a versão para a Xbox Series X e o Playstation 5. E, quem sabe, eles não vêm com uma expansão gigante mesmo. Tipo assim, não, vamos adicionar, sei lá... Coisas que todo mundo pedia esse tempo todo. Tipo, ah não, Vice City dentro do GTA V ou Liberty City ou algum outro mapa, né? Agora que eles estão adicionando uma ilha inteira, eles podem fazer... Não tem limite para o que eles podem fazer, né? E aí, eu não sei se vocês lembram disso, mas o último DLC grande que veio para a Playstation 3 e Xbox 360 foi o primeiro DLC das Raists. E até hoje, para mim, é o melhor DLC que eles já fizeram. Teve a Raists do Fim do Mundo, que foi fodaça também. Mas a primeira DLC das Raists, que teve porta-avião, coisa e tal... Aquilo ali, para mim, foi um negócio fora de série. Maravilhoso. E foi a última coisa grande que veio para a geração anterior. Será? Será que o plano da Rockstar é lançar esse DLC agora, que é adicionar um mapa, Heist, tal, golpe, né? É lançar esse... Que essa seja a última DLC para a geração Playstation 4 e Xbox One? Porque eles querem que as pessoas comprem a próxima versão? Porque assim, lá no Playstation 3 e Xbox 360, a Rockstar deu a... Não deu a desculpa... Assim, foi conveniente para eles. Falou que não dava mais para atualizar o GTA no Playstation 3 e Xbox 360, porque não cabia mais, não dava. Eles já tinham lançado muitas expansões e os consoles antigos não iam aguentar. Porque, assim, a gente aqui que é leigo, né? Que só joga, a gente não sabe se é verdade ou não. Mas é algo, né? Tipo, você entende. Os consoles são muito... O Playstation 3 e Xbox 360, muito defasado. Então dá para entender. Mas é claro que todo mundo que jogava nessas plataformas ficou puta vida. E é claro que eles meio que forçaram a galera a comprar os jogos da geração atual. E agora, talvez... Não sabemos disso, tá? Essa é a especulação. Talvez eles façam isso também. Lançam esse DLC, que vai ser massivo pelo que eles estão falando. É o maior DLC que já fizeram na história do GTA. Lembrando que nas Heists, nas primeiras Heists saíram, foi exatamente o que eles falaram, que seria o maior DLC que já fizeram. E realmente foi. Realmente foi. Será que esse vai ser o último? E aí só para a próxima geração? Vai vir o Game Awards aí. Se a Rockstar não tivesse, né? Se a Rockstar não tivesse anunciado essas versões para a nova geração, a gente poderia esperar. Caraca, será que o GTA 6 vai ser anunciado aí? Agora eu não acredito mais nisso. Agora eu acho que talvez a Rockstar anuncie a data desses jogos da nova geração. Né? Quem sabe? E aí a gente vai ter, né? O GTA 5 vai ter sido lançado agora para três gerações diferentes. Enquanto no Playstation 2... Na geração Playstation 2 foram três GTAs na geração Playstation 2. E agora a gente tem o GTA em três gerações diferentes. É. Assim. E o pior é que... O que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada. Né? A gente não pode fazer nada. A gente vai continuar jogando, né? Porque é foda. O GTA é foda. Mas para mim o GTA 6 está cada vez mais distante. O que vocês acham? Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Comenta aqui embaixo. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de se inscrever, clicar no gostei. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri